Senhoras e senhores, eu anuncio hoje a campanha que a gente vai zerar juntos, o Death Stranding. Ué, se eu não ia fazer a Patflix então, não vai ser a Patflix, tá? Por quê? Ele não é um jogo normal, ele não é um jogo que dá pra eu trazer gameplay comum. Ele tem mais de 60 horas de gameplay, sendo que às vezes você fica meia hora pra subir uma montanha, pra atravessar um rio. Então, não fazia sentido eu trazer esse gameplay que ia matar meu YouTube. Mas como vocês pediram muito, vocês insistiram, mano, eu estou dando o meu sangue. Eu tinha muito tempo pra fazer esse meu YouTube é só agora, e eu vou transformar Death Stranding em um formato filme. Então, estreia agora o PatFilmes. E como vai ser isso? Eu vou pegar só os principais momentos da gameplay, só os principais momentos da história, pra que vocês vivam isso comigo, tá? Então, eu não vou pegar todas as subidas na montanha, todos os pontos do jogo, não vai ser 60 horas de gameplay. O negócio vai ser muito mais direto, muito mais objetivo, com a minha explicação, com os meus comentários por cima. Então, juntos, a gente vai viver essa experiência. Eu gravei toda a minha aventura, né? Toda a minha jogatina eu gravei. Então, vocês vão estar vendo a minha jogatina, as principais cutscenes, as minhas vozes, a minha explicação. É um jogo que eu recomendo muito que você compre, que você jogue, porque ele é uma experiência muito diferente do que a gente vive nos videogames até hoje. E eu queria muito ter isso marcado aqui no meu canal, e eu não ia fazer de qualquer jeito. Então, eu já virei duas madrugadas aqui, selecionando os melhores momentos, fazendo a história ter uma lógica, focando nos pontos importantes. E começa hoje, então, pelo episódio 2. O episódio 1 vai ser gameplay, porque eu já fiz a gameplay do prólogo, certo? E aí, eu vou explicar do capítulo 1 em diante. A meta é que seja pelo menos um vídeo por capítulo, tá? Então, espero que vocês gostem. Vai ter o link da playlist no topo da descrição. Não esquece de assistir, de acompanhar. Mas, mais importante que isso, eu preciso que vocês compartilhem. Tá me dando muito trabalho. Então, você que comentou, que foi engajado, que pediu, eu estou escutando o que vocês pediram. E eu peço, encarecidamente, pra que, por favor, você não deixe de compartilhar. Vai me ajudar demais se você mandar no WhatsApp, no grupo de amigos, pra quem tá curioso sobre o jogo. Enfim, tá bom? Então, sem mais delongas, vambora, porque tá irado, com muito capricho, com muito amor feito pra vocês. Death Stranding, no Pati Filmes. Capítulo 1, Bridget. Vamos descobrir quem que é Bridget, o que que ela faz, nesse vídeo. Vambora, que agora tem canto, então, vou calar minha boquinha. Ah, já acordou. Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos, eu entendo bem. Não como você, é claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele. Desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba. Dois dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado. Então você é bem especial. Escuta aí os caras do DC. Central Norte foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem. Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe. O QG. Fred Forte inteira. Cada alma em Central Norte City. Estamos na nossa base. Em Capital Norte City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em dois dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda tá intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho pra você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você tava lá sozinho. Onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina pra presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central Norte? Não, 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 não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Por que eu não tô aqui, de verdade? Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com o Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Não. Excelente. Então, vejo você na ala de isolamento. Bom, essa cutscene, ela é importante por si só. Primeiro de tudo, pra gente lembrar o porquê que o Sam é um repatriado, né? Então, resumidamente, quando rolou o Death Stranding, ele pode voltar pro corpo dele. É isso que vocês viram. O bebê dele tá marcado pra descarte, mesmo depois de tudo, porque ele ainda é considerado com defeito. A gente é apresentado pra Bridges nesse capítulo da Bridget, né? E o nome não é incomum, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas Bridges é uma empresa. É uma empresa privada e ela tem uma cadeia de comando que tá intocável, que o Devman acabou de comentar ali. E por que é tão importante a gente entender que a Bridges é uma empresa que tem uma cadeia de comando intocada? Porque ele cita uma presidente e o Sam acha que os Estados Unidos já eram. Como assim? Uma presidente nos Estados Unidos? Já era? Uma prefeita? Porque as cidades ainda existem. E ele fala não. E a gente vai entender isso daqui a pouco, no resto desse capítulo. Ele cita a fefobia do Sam. É muito legal a gente prestar atenção nisso. Vocês vão ver que nas cutscenes isso é bem importante. Que a fefobia é essa fobia de ser tocado, né? De receber contato humano. O Sam pergunta por que ele... Ele já sabe, né? Que ele é uma pessoa especial, pelo fato dele ser repatriado, pelo fato dele ter dons. Ele é um entregador de renome, mas tem mais objetivos. Outra coisa que é muito importante prestar atenção e que eu deixei passar a primeira vez que eu vi essa cutscene é a parada da tecnologia, a algema, né? É uma tecnologia incrível do lugar. E o quiralgrama mostra o poder que os cristais quirais vindos do Death Stranding, como eles são importantes. Vamos para mais uma cutscene. E aí a gente está vendo o Sam chegando na Bridges e ele vai entrar. Uma coisa que é muito legal também é que essa é uma das poucas vezes que a gente vai ver o Sam dentro de uma cidade funcional, tá? Então se liga um pouquinho da estrutura e como é, que isso eu acho que é um ponto importante e acaba depois marcando muito na nossa experiência. Vocês vão perceber. Sou eu, Edmund. Desculpa, falha é minha. Infelizmente o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Você está com a Bridges. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? Dez anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela está esperando. É a sua mãe. Bridges. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam, sabia que ia voltar. Você está bem? Sim, eu sei que você me odeia. Sim. Amelie. Amelie? Lembra que Amelie foi para o Oeste? Levou três anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo está acabando. Ajude a Amelie. Ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. não precisamos de um país, não mais. Está enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridges, o seu cargo de presidente já era... Sam, escuta. Por favor. Então, você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora Presidente! Não! Não, ok. Doutor, ajuda aqui. Me ajudem aqui. Ataque o cardíaco. Carve de sonho, por favor. Não está respondendo. A Rui que tem. Senhora Presidente. A T-Mail, por favor. Aguenta. Ela está morrendo! A Rui... A Rui... A Rui... Drogue. O que é isso? O que é isso? Isso não vai ser um problema Sam Antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu Olha o seu pulso Se isso não te diz nada Então eu não sei Escute, diretor O câncer se espalhou pelo corpo todo dela Remover órgãos está fora de questão E não precisaremos de uma autópsia O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento E a equipe do DC que estava com você Está morta Mas o corpo dela precisa ser cremado A estrada de Capital Not City até o Incinerador foi comprometida na obliteração Só se pode chegar lá caminhando pelas montanhas Mas a densidade que irá ao Lá é acima do comum Deve ser as EP's Esse serviço tem exigências DUNS Repatriado Por isso eu Por quê? Sam, você já está com o trabalho Termine logo isso Sam Porter Bridges A CIDADE NO BRASIL Posso falar com você? A Presidente Strand acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro pra unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridges. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quer? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da Presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa. A gente te ajuda pelas algemias. Bom, tá aí uma cutscene importante, né? No final das contas, a gente... Bom, no princípio, vamos lá. A gente conheceu o Die Hardman, que é o diretor da Bridges. E por que que ninguém acha estranho de usar uma máscara de caveira? Ok, vamos só pular. E a gente, mais uma vez aí, conheceu um pouco mais da Bridges, né? Que nem eu falei pra vocês. E a gente conheceu a mãe do Sam. Sam Porter Bridges, né? Mãe dele. Então, ó. Olha aí. Tava aí o tempo inteiro na nossa cara, né? Vocês viram que ela é considerada a Presidente dos Estados Unidos. Tá com o pé na cova. Tá quase morrendo. O câncer se espalhando e tal. E a primeira coisa que ela cita é a Amelie, né? Que a Amelie está no oeste, querendo reconstruir o país. Guardando esse nome, é importante. No final, perto da hora que ela morre, ele vê um rosto de uma mulher muito mais jovem, né? E aí, nessa hora, a gente tá na dúvida. Será que é ela mais jovem? Ou será que é outra pessoa? Não sabemos, né? Enfim. O Sam foge dela, né? E ele meio que dá essa impressão de que ele tá fugindo da responsabilidade de reestruturar o país. Mas a verdade é que ele simplesmente não acredita nessa possibilidade. O país está destruído, as pessoas estão mortas. O que elas estão esperando? E também tem aquele fato, né? Do Sam se afastar da mãe dele quando ela vem tocar nele. Por que é aquilo? Ele é cruel? Não. De novo, a gente tem que lembrar da afefobia que ele tem. Afefobia é o favor, é o pavor exagerado de ser tocado, né? E além dele já ter essa fobia, dele já ter essa condição, Ele também, ao ser tocado, fica com marcas no corpo, assim como a gente viu, que a Fragile deixou a marca dele, né? Enfim. Vocês repararam também que naquele líquido preto que saiu, né? Quando ela caiu daqueles canos que estavam conectados e tal. E também perceberam que a sala que ela estava, aquela sala de presidente bonita com sol, aquilo não passava de um holograma, né? De uma ilusão causada pela tecnologia. E isso já mostra um pouco mais a tecnologia que o Death Stranding deixou de, trouxe para o mundo, né? Ela está sendo mantida viva por conta daquela energia, né? Daquele líquido. E a sala está sendo mantida também nessa energia, o que mostra o quão envolvido que a Bridges e as pessoas estão nessa tecnologia, a adventa desse experimento que destruiu a sociedade. Uma coisa que a gente percebe também é que o serviço ele aceita forçado, né? Quando a mãe dele encosta no braço dele ali. O que mostra que ele não queria se envolver com isso, mas ele tem que estar envolvido nisso. E a mãe dele fala que é ele que ela queria ter enviado para o Oeste. Que ela acredita muito no potencial e nos ideais do Sam. A missão que ele recebe é de queimar o corpo às pressas. Primeiro porque isso é perigoso e em segredo pelo que a mãe dele representa, né? É uma nação destruída, é uma nação que precisa de esperança. E é o que ela representa a Bridges. E aí, por último, para fechar, tem aquela frase do vamos te monitorar o tempo inteiro do Die Hardman. Que apesar de parecer estar do lado certo, né? E tudo mais, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas é estranho, né? Por que vocês vão monitorar a gente o tempo inteiro? A gente fica com essa pulga atrás da orelha desde o começo do jogo, né? A gente fica com essa pulga atrás da orelha desde o começo do jogo. A gente fica com essa pulga atrás da orelha desde o começo do jogo. A gente fica com essa pulga ali. A gente fica com essa pulga. A gente fica com essa pulga atrás da orelha desde o começo do jogo. A gente fica com essa pulga atrás da orelha desde o começo do jogo. Agora. Sam, aproveita e queima o resto da carga. O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Estava junto quando te achamos na cratera. Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central Nott e o quartel general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Mas tá vivo. Não tem conserto. E não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. O diretor aprovou. Não tem conserto. Entra com o fogo. Não tem acesso. Porventura a calma. Sam, Sam, tá aí? Droga, eu acho que caiu no blackout. Sam, como é que tá aí? A densidade de Keralion subiu. Eu tô é fudido. Tem vários. Deve ser dos corpos que não foram para o incinerador a tempo. Aí acontece isso. Espera a chuva passar. Não. Tão chegando muito perto. Eu tenho que... Eu vou me achar aqui. Sam, se devorarem você, tem uma obliteração. Você volta, mas a área ao redor vira cratera. Tive uma ideia. Tive a tua. Tive a tua. Tive a tua. Tive a tua. Vai, desgraça. Tem defeito mesmo. Pensa aí. Manda aqui. 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 ajuda. Manda aqui. Manda aqui. Manda aqui. Manda aqui. É nossa categoria. Não é o Patiflix. É o PatFilmes. Fredesus. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.